Uma pessoa ficou baleada após troca de tiros no Morro do Eucalipto. A arma usada no tiroteio foi apreendida pela polícia militar. Segundo informações da APM, o confronto ocorreu durante a madrugada dessa terça-feira, dia 9 de abril, no local conhecido como Morro do Eucalipto, bairro Manuel Pimenta, na zona sul de Teoflotone. A polícia foi avisada que estava ocorrendo intenso tiroteio na localidade e que seriam integrantes do Comando Vermelho tentando invadir a comunidade que tem integrantes do PCC. No meio desse tumulto, um jovem de iniciais, SFGA, de 22 anos, deu entrada em um hospital com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. De acordo com os levantamentos, ele estaria presente no confronto e pertenceria à conhecida FTO, facção ligada ao Comando Vermelho do Estado do Rio de Janeiro. No local onde ele caiu ferido, de acordo com a polícia, uma pistola Kahnik 9mm municiada com 17 cartuchos intactos e uma camisa na cor vermelha foram encontradas. Foram também recolhidas cápsulas deflagradas de calibres .40 e 9mm. Dois maiores de idade foram presos. A polícia relatou que eles estavam diretamente ligados no confronto armado. Um veículo que teria sido utilizado na ação criminosa foi apreendido durante os trabalhos. O jovem ferido permanece internado sob escolta policial e não corre risco de morte. As operações ainda continuam para buscar mais pessoas envolvidas nessa troca de tiros durante a madrugada dessa terça-feira. Da sala de redação, repórter Elvis Passos para a Rede Imigrantes. Tchau, tchau, tchau.